Fala nadador, nadadora, suas marcas, e hoje nós vamos fazer análise de vídeo da virada olímpica do Nado Crown. E aqui nós vamos falar um pouquinho desse vídeo, que é o do Marcos, que ele é um triatleta na Suíça. E se vocês puderem analisar, a virada dele é muito bem feita, muito bem realizada, diante de várias fases que muito se fala na literatura. Eu, particularmente, coloco como cinco fases a questão da virada. Sendo que entra a aproximação, o rolamento, toque na parede, a impulsão e depois o deslize. Nesse vídeo do Marcos, é possível perceber de uma maneira bem tranquila, no momento em que ele gruda o braço direito já próximo ao corpo, que já é o fator da aproximação, que vai ser muito importante. Depois ele faz o rolamento, que aí já vai se exigir um pouco mais da região do corpo, necessário também. Toque na parede com os dois pés. Colocou os dois pés na parede, ele faz o impulso e aí já o deslize, propriamente dito. Tem até algumas golfinhadas que ele dá e faz o Nado, propriamente dito. Tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixe nos comentários suas perguntas, suas dúvidas e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar também o sininho para receber todas as notificações de nossas aulas e conteúdos. Lembre-se, estamos também com conteúdos exclusivos no Instagram e Facebook. Dê uma passada lá. Forte abraço e até a próxima.